Eu quero ver, menino, eu quero ver Só não pisar Mais de 30 cabocos, mais de 40 Eu quero ver, os cabocos vão rolar Agora não pisar não, hein? É, é, é É, é, é É, é, é A máscara do sol E essa máscara O vaqueiro aí, hein? Os pequenininhos atrás Eu quero ver, menino, eu quero ver Acabou, cruza a turma dos amigos Eita, pulado Ai, pai, pai, pai Ai, pai, pai Ai, pai, pai Só na pisada seca Ai, pai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Eu adoro papai O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? Ai! 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 Ih, lápisaram na calçada. E aí Olha, olha Acabou demais, cheio de Pokémon hoje Ah, pisadona no chão Agora ele amassa demais, amor Foi assim, pisando no chão, né Onde, 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 onde No meu sertão Olha lá, vamos lá Olha lá, vamos lá É a turma dos abrigos É a turma dos abrigos Essa aqui, quando começou e até agora Tava que puxei, cara Olha, olha Tô na pisada Estou indo para a gente Vamos lá Fiquem 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 Chega a estrada Olha o vaqueiro aí Todo vaqueiro Chega a estrada 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 Chega a estrada